Terrinha, amada terrinha, de contos e fados pra te encantar A Tijuca vem, em Bomaria, todas as crenças se unem em oração O meu glorel canta com fé e emoção, que seja abençoado o novo dia A Tijuca vem, em Bomaria, todas as crenças se unem em oração O meu glorel canta com fé e emoção, que seja abençoado o novo dia E ao som, ao som da lirade, oh meu, vou alemar, me embarcar na emoção Meu destino é te encontrar, racheiro de ousa, um parque de ciúme e traição Onde a raia serpente, perdeu o ensino imponente, em honra do herói hoje seu Em nome de um amor artente, que partiu seu coração E a raia, a igreja escondirá, com seus cavalos de mão Onde a prata de alfinho, e o rei salomão, vale salva a possuir Ai trás do longe, nos celdas as crenças vagãs, com luz e magia A divina de adoração, com luz e magia A divina de adoração, com luz e magia Nos bares da celebração, depois de povos sem reconcensão De batalhas sangrentas, de metade feridas O império e dominação O herói devolve a glória teres Portas abertas, uma nova invasão Os mouros trouxeram a cultura Voltavam a sua estrutura Mil anos de um legado sem qual Forçaram sobre o corpo Abregar aí Abregar é preciso Dê a mais alma Força a voz do juízo Na ganância em conquistar Cenas especiarias E meias E meias Ias Abregar é a bela Indorama que eu vou apontar Hoje, 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 hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje A gama se mistura ao fardo Neste cenário de real beleza Minha alma e sua alma Sou portuguesa Com certeza A Tijuca vem Em Bom Maria Todas as crenças Se une em oração O memorel canta com fé e emoção Que seja abençoado o novo dia A Tijuca vem, a Tijuca Maria Todas as crenças se unem em oração O memorel canta com fé e emoção Que seja abençoado o novo dia Ao som da liderança e o meu Deus Vou alemar, embarcado na emoção Meu destino é de encontrar Acheio de luta Para o destino de tradição Hoje a rainha serpente Perdeu o impotente O honra do herói Odisseu Em nome de um amor atente Partiu seu coração Que na área de guerra escondida Com seus cavalos de mão O ouro e a prata de alfim E o rei se alomão Com o exame a possuir Mas nas do doce Nos celdas as crenças vagões O cruz de magia Atividade a coração As cefas divinos Dos vales a celebração Refúgio de povos sem reino Na idade do doce Dos celdas as crenças vagões O cruz de magia Atividade a adoração As cefas divinos Dos vales a celebração Refúgio de povos sem reino E batalhas sangrentas Liberdade ferida O império em dominação O herói derrubou E a glória perdida Hordas abertas De uma nova invasão Os morros trouxeram a cultura Voltaram a sua estrutura Mil anos de um negado sem pau Voltaram o poder do Portugal Navegar é preciso Que ela vai salvar Posta a voz do juízo Da ganância em conquistar Cenas especiarias E fez as fússil que custar A vela fússil que custar A vela fússil que custar A vela fússil que custar E dorada E o que você querida E hoje, hoje Hoje a chama se mistura ao paz Esse cenário de real beleza Minha alma, sua alma Sou o que, sou o que? Só o que? Sou o que? A Tijuca! A Tijuca! Alegris! Todas as crenças se unem em oração Meu bolão! O meu bolão pra cá com fé e devoção Que seja abençoado o novo dia A Tijuca! A Tijuca! Todas as crenças se unem em oração O meu bolão pra cá com fé e devoção Que seja abençoado o novo dia A Tijuca vem, tem que ter pouco respeito em coragem As crenças se unem em oração O meu glória alcança com fé e devoção Que seja abençoado o novo dia